Mais uma música da minha tia Dênia Um maior sucesso na minha voz Quero saber Se esse lance vai rolar Mais uma vez Mais uma vez É bom demais Saber que ainda estou aí No coração Pena que não irá admitir Esse amor Deixou as marcas nos lençóis Não foi loucura Não poderá mentir Que o nosso amor valeu a pena Sem ilusão Dossos desejos e o dilema Foi amor Foi tesão Ou só paixão Eu sei que hoje o que eu quero Você pra mim Tá com saudade Me chama Sente o vontade Me ama Quer minha boca Me beija Se é o que deseja Estou aqui Só pra você Tá com saudade Me ama Sente o vontade Me ama Sente o vontade Me ama Quero minha boca Quer minha boca Sente o vontade Estou aqui só pra você, tá com saudades Me ama, sentiu vontades Me chama, quer que minha boca me beija Se é o que deseja É bom demais saber que ainda estou aí no coração Pena que não irá admitir esse amor Fechou as marcas nos lençóis, loucura, loucura Não poderá mentir Que o nosso amor valeu a pena Ilusão Doces desejos e dilema Foi amor Você foi tesão ou só paixão Eu sei que hoje o que eu quero Você pra mim Tá com saudade Me ama, sentiu vontades Me chama, quer que minha boca me beija Se é o que deseja Estou aqui só pra você Saudade Me ama, vontade Me chama, minha boca me beija Se é o que deseja Me ama, vontade Me ama, vontade Me ama, vontade Me ama, vontade